Você já se perguntou por que o Whey Protein é doce? E é isso então que eu vou falar aqui nesse vídeo, tirar essa dúvida e explicar alguns pontos importantes aí sobre nutrição. Bora lá! Aqui é o Victor Palandi e pra explicar um pouco sobre a doçura do Whey, muita gente pensa assim, ah, quanto mais doce é o Whey Protein, mais açúcar ele tem? Não necessariamente. Por quê? Porque o sabor que eles adicionam ao Whey é totalmente industrializado. Se você comprar o Whey Protein na sua forma mais pura, você vai ver que tem gosto de nada. É um pó branco totalmente extraído do leite, do soro do leite. Então o sabor é adicionado. Mas aí tem alguns pontos importantes. Ele é doce porque fica mais fácil, mais palatável, mais fácil das pessoas tomarem. O de chocolate, por exemplo, quanto mais próximo ele tiver um gostinho de Nescau, de Todd, pode ir. Mais fácil vai ser das pessoas beberem. Ainda mais quem bebe todos os dias ou às vezes até mais de uma vez por dia. Portanto, a doçura é por conta de sabor puro e simplesmente. A maioria das pessoas escolhe o Whey Protein por conta de sabor, sem olhar a tabela nutricional. Então as indústrias, as empresas de suplementos, focam muito em tornar o mais docinho, o mais gostoso possível. Agora um ponto importante. Isso não significa que tenha mais açúcar. Por quê? Porque muito dos whey utilizam adoçante. Então adoçante para dar esse doostinho, alguma essência, alguma coisa. Se você for ver, por exemplo, um Whey Protein concentrado, ele tem cerca de 3 gramas de carboidrato, 4, 5 gramas ali no máximo. O isolado, ele já tem 1 grama ou até às vezes menos. E o hidrolisado, ele não tem carboidrato. Então o hidrolisado e o isolado, eles basicamente não têm carbo. Então como eles são docinhos? Por conta do adoçante. E o concentrado também, por mais que tenha 3, 5 gramas de carboidrato, é também por conta da indústria trabalhar ali essa questão do saborzinho dele. Então é importante você saber analisar a tabela nutricional, muito além dessa questão de, ah, se é de limão ou se é de maracujá vai ser mais doce, se é de morango vai ser mais doce que de chocolate. Isso não é uma verdade, tá? Você tem que olhar a tabela nutricional, ver se tá bonitinho ali, se o seu Whey concentrado, ele tem uma concentração alta de proteínas. Se tá comprando um Whey concentrado que tenha 10 gramas de carboidrato, você tá comprando muito carboidrato por porção. O limite tem que ser ali a faixa de uns 5, então você comprou 30 gramas de, uma dose tem 30 gramas de Whey, de proteína. Desses 30 gramas, 24, 25 tem que ser proteína, e uns 5, 6 ali tem que ser carboidrato no máximo, tá? O isolado, o isolado tem que ter uns 90% de proteína. Então de 30 gramas que é a porção, ele tem que ter ali no máximo 3 gramas de carboidrato. O hidrolisado, pelo processo de hidrólise, ele tem que ter menos carboidrato ainda que o isolado, tá bom? Então ele é docinho simplesmente por questão palatável. Não fique preocupado em relação ao açúcar, porque o Whey concentrado, eles têm um padrão médio, que é de carboidrato de proteína, que é nessa faixa dos 24 gramas e 5, 6 gramas. E isolado também tem um padrão, hidrolisado também tem um padrão. Então o sabor é muito mais a questão industrial ali, a habilidade da marca de suplemento em fazer um Whey gostosinho, do que necessariamente bagunçar os macronutrientes, tá bom? Então é isso. Se você quer saber mais sobre suplementos alimentares, vai ter um link aqui embaixo que eu vou deixar pra você. É muito interessante, é um artigo que mostra como que o mercado de suplementos, ele manipula a gente, algumas verdades, alguns mitos quebrados, enfim, é um texto extremamente bem elogiado, que você pode ler clicando no link abaixo. E também se inscreva no canal pra continuar recebendo meus vídeos, tá bom? Eu te espero na próxima oportunidade, um forte abraço e até logo. Tchau, tchau.